O que é que tu não deixa eu filmar, bairrinho? Vai, coroa! Vai! Coitado da minha barriga! Ô barrigada, viu? Vai, vai! Doeu não? É, eu disse assim, ó! Pensei assim, aí vai! Mas assim não! Vai, vai pro YouTube! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai!